salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com o expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal manhã do dia 3 de abril então Pilatos o entregou para ser crucificado João capítulo 19 versículo 16 ele passou toda a noite em agonia tinha passado a manhã na casa de Caifás fora levado de Caifás para Pilatos de Pilatos a Herodes e de Herodes de volta a Pilatos restava-lhe portanto pouca força e ainda assim não lhe foi permitido nenhum repouso ou descanso eles estavam ansiosos por seu sangue e por isso levaram-no para morrer carregando a cruz a dolorosa a procissão bem podem as filhas de Jerusalém chorar minha alma chore também o que aprendemos aqui ao ver nosso bendito Senhor ser levado será que não percebemos essa verdade estabelecida no simbolismo do bode expiatório o sumo sacerdote não trouxe o bode expiatório e colocou as mãos sobre sua cabeça confessando confessando os pecados do povo para que aqueles pecados pudessem recair sobre o bode e não fosse imputado as pessoas então o bode era levado embora para o deserto por um homem justo carregando os pecados do povo de modo que se fossem procurados não poderiam ser encontrados agora vemos Jesus ser levado perante os sacerdotes e governantes que o julgaram culpado o próprio Deus imputa nossos pecados a ele o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos ele o fez pecado por nós e como substituto de nossa culpa suportando nosso pecado sobre seus ombros representado pela cruz vemos o grande bode expiatório amado você se sente seguro de que ele levou seus pecados quando olha para a cruz nos ombros de Cristo ela representa os pecados que você comete há uma forma de dizer se ele levou ou não os seus pecados você colocou sua mão sobre a cabeça dele confessou seu pecado e se entregou a ele então seu pecado não está mais sobre você foi totalmente transferido pela bendita imputação a Cristo e ele o suporta sobre seus ombros como uma carga mais pesada do que a cruz não permita que esta imagem desapareça até que você tenha se alegrado em sua própria libertação e adorado o amoroso Redentor sobre quem suas iniquidades foram lançadas e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randall Spurgeon caso deseje adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família